Estamos aqui no mercado São Sebastião em Fortaleza, que mostrando aqui como é que o pessoal de manhãzinha, logo domingo, eles vêm comer uma buchada, uma panelada, típica aqui do Ceará, da cidade de Fortaleza. E a gente vai mostrar um pouquinho o que está acontecendo, da delícia da galera que come um prato delicioso. Aqui é uma buchada, deve ser uma buchada. É uma buchada, não é, companheiro? É, sim. Você come todo final de semana? Não, só vem quando. E aí, é bom mesmo? É ótimo. Para quem está nos assistindo, você recomenda esse prato? Com certeza. Legal, vou mostrando aqui. Tá bom. Deve estar muito delicioso. Obrigado. E aí, a turma sempre participa aqui do final de semana. E aí, companheiro, nós estamos aqui para a Jornalista Livre de São Paulo. E aí, você vem comer uma buchada, uma panelada? Uma paneladazinha. Como é o teu nome? Ué, é verdade. E aí, você? É, comemora a aniversário de Luana hoje aqui. Parabéns para ela. Parabéns para ela e tal. Vida longa. Vida longa. Vida longa. Nosso amigo, quem? Nosso gerente lá do Celis Salvador. Valeu, companheiro. Um abraço aí. Boa comida, boa comida. Deve estar uma delícia. E aí, companheiro, tudo bem? Bom dia. E aí, companheiro, tudo bem? É uma delícia mesmo. E aí, companheiro, tudo bem com você? Eu espero pela galinha caipira. Caipira? É. Ah, tá aqui, ó. Essa é do Ceará mesmo. É caipira legítima. Só tem aqui, viu? Mercado São Sebastião aqui. Manda um recado para os nossos nordestinos que estão lá em São Paulo. Ah, em São Paulo? E aí, companheiro da Lestina, essa é caipira. Não é aquela pesteira, não, viu? Lá eu fui lá no final do ano, lá me deram a galinha pesteira e a minha caipira. Essa é a original, viu? Essa é a caipira. Valeu. Valeu. Aí vamos com você aqui, mostrando a diferença de tomar aqui no Mercado São Sebastião. Vamos mostrar um pouquinho aqui. Olha o Ronaldo aqui. Estamos aqui ao vivo. Olha o Ronaldo. Por que você está fazendo hoje o... Vai comer o quê? Buxadinha. É? Buxadinha. Buxadinha. Recomenda para quem está assistindo a gente agora. Claro. Eu só vivo aqui. Vou mostrar aqui um pouquinho a buchada, panelada, né? Podemos mostrar aqui? Podemos entrar? Mostrar? Não, só mostrar aqui. Mostrar vocês aqui. Ah, legal. E aí, o Ronaldo? Todo sábado? Todo domingo? E aí a esposa? E aí a esposa? E a esposa? O Trouxe também não? Não, hoje não. E aí? E aí, que comida é essa, companheira? Puxada. Puxada. Vamos mostrando aqui um pouquinho. Aqui é o mercado São Sebastião, em Fortaleza, próximo do centro. E aí a gente mostrou uma visão de todo final de semana, dia de domingo, a população cearense, nós da China, vem para aqui o mercado São Sebastião para comer uma panelada, uma buchada, sarra do olho. E aí, tomar uma cervejinha, tomar uma caninha, você que está nos assistindo agora, venha para Fortaleza, venha saborear as delícias do mercado São Sebastião. Até mais, e a gente se vê novamente aqui em Fortaleza.